Bom, além dessas escolhas de ideia, escolhas de música e escolha de cores, né, pra embalar isso aqui, tem alguns pontos que são importantes. Um, no caso a minha ideia era ter um vídeo que fosse para a internet, né, então a gente, que eu pudesse colocar no Instagram e divulgar esse fanfilme no Instagram. Qual foi o ponto? Inicialmente eu desenvolvi a peça com uma assinatura no fim, né, com a marca do produto no final, assim, da empresa que produz esse whisky, né, mas sabendo que a internet é importante que tu pense duas coisas sempre. Uma, é fundamental que a tua marca apareça em algum momento no início do filme ou que a identidade central apareça no início do filme pra que crie relevância. Principalmente pensando no canal que tu tá expondo isso. Isso é muito mais importante também. Isso é tão importante quanto, na verdade. Sempre tu vai ter um meio de comunicação e uma mensagem a ser passada. E os dois contam essa história. Não é um apenas. Então, quando eu penso que eu não sou um canal de televisão, eu não sou um influenciador, eu não sou uma pessoa relevante nesse contexto, eu preciso postar de uma forma que as pessoas entendam que isso representa uma marca dentro do meu universo de postagens, do meu canal de distribuição de conteúdo. Que, no caso, é eu, pessoa física. Então, o que acontece? Pra mim era importante a marca, ser uma das primeiras coisas que aparecessem no filme, pra que as pessoas entendessem que, ah tá, é um filme que o José fez de fanfilme, mas, em compensação, ele tem essa intenção de defender essa marca de alguma forma, assim. Ele tem alguma coerência com essa marca e é legal que as pessoas conheçam. Porque não necessariamente as pessoas que me acompanham no Instagram são consumidores desse produto. Então, era importante as pessoas terem esse conhecimento de que sim, isso era um filme pensado pra esse produto aqui. E outro ponto importantíssimo quando tu pensa no Instagram é que, muitas vezes, o primeiro frame do filme, quando tu pensa nele pra redes sociais, às vezes, quando tu compõe um filme, uma peça pra algum outro contexto, tu compõe ele, ah, começando com um fade do preto, indo pras cores, e começando o filme a partir do preto. Quando tu pensa em redes sociais, muitas vezes, o cara, sei lá, não vai estar com uma internet tão boa, e o primeiro filme vai ficar travado. Ou, a melhor coisa de todos que é, quando tu vê o filme no feed, ele vai ter uma imagem, mesmo que tu não clique play, aquela imagem fica fixa, que é o primeiro frame que tu vai ter no filme. Nesse caso aqui, o primeiro frame que eu coloquei foi um dos takes que tem durante o filme todo. Ele fica como sendo esse cartão de abertura. As pessoas, quando clicam play, ou quando tu tá no feed rolando e ele começa a tocar, nem vê isso. Mas, se ela tá vendo o teu feed em plano aberto, com todos os teus posts, ela vai perceber que ali, opa, isso aqui é um vídeo, porque fica o loginho do lado, e isso aqui é uma imagem que me interessou. Eu quero ver o que é esse filme. Se tu não fizer isso, vai ficar só um quadrado preto, com um logo dizendo que é um vídeo. Mas, tu não vai saber do que é. Então, é importante sempre pensar nisso também. E logo em seguida também, eu já venho com o produto de cara, pra identificar, tipo assim, opa, peraí. Isso aqui não deu nem cinco, nem três segundos de filme, e já tem o produto na cara, pra ficar claro o que que tá rolando, sobre o que que a gente vai falar aqui. E depois, meio que começa esse filme de verdade, né. Se a gente for dividir ele em etapas. Pensando em capítulos, o filme é dividido nessa micro introdução e abertura, onde eu represento a marca e o produto já de cara, pra que ele fique perceptível. Depois eu começo essa ideia de mostrar um cara andando em algum lugar. Existe alguém, existe essa ilusão do whisky, tu não entende muito bem se isso é... Ah, será que é uma sujeção whisky, o cara, alguma coisa assim? Logo na sequência volta esse personagem, e logo depois dele já começa a ouvir coisas além do whisky. A gente tem detalhes da marca, mas a gente começa a ver esses pequenos detalhes de corpos, e aquela pegação toda, e a gente começa a trazer isso como se fosse um premise, um pensamento daquele personagem, provavelmente. E não trazer o contrário. Eu não faria as pessoas se pegando no início, por exemplo, se eu deslocasse isso pra antes, né? Colocasse esse steak pra cá e esse aqui, a ideia que daria já seria completamente outra. Como se eu estivesse vendo whisky, estivesse vendo um monte de gente numa balada, sei lá, um surubão, um swingão, e de repente o cara andando é tipo assim, ah tá, peraí, esse cara participou daquilo e ele tá indo embora. Não era essa a ideia. A ideia era fazer como se fosse uma memória, como se fosse... ou só um desejo, né? Que não ficasse claro isso. Até quando eu começo a trazer essa questão de espelhamento da imagem, essa imagem não é espelhada, né? Essa imagem ela é só por um plano e do outro lado já tem uma imagem bem mais sensual, que eu queria fugir um pouco dessa imagem mais sensual demais, assim. Então acabei duplicando ela, mas já pra trazer essa ideia de que esse universo aqui, o universo dessa história sexual que tem aqui dentro, ela é muito mais voltada por uma questão de imaginação, de ilusão, de fantasia. Por isso eu trago já também esse elemento pra romper essa imagem em duas partes, pra que isso não fique caracterizado como uma coisa que poderia ser uma memória realista. Mesmo que fosse só uma memória, poderia ser só uma fantasia ou só um sonho. Diferente das imagens do nosso personagem que anda pelas colinas de neve. Em nenhum momento ele tá espelhado. Só na sombra dele que às vezes aparecem silhuetas desse outro universo de desejo, né? Como se ele fosse silhueta, tivesse com desejo de adquirir aquele produto, mas ao mesmo tempo a gente traz essa questão do desejo apresentado através desse contexto de sedução que rola no filme. tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti